Eu tava filmando o cara e não queria aparecer O cara todo chai This is London Eye Agora você aqui é o London Eye, parece um olho isso aqui, né? Tem o formato de olho? A galera está ansiosa para ver o London Eye West, South, North, London Eye Será que eu tenho subido?